Olá, voltamos com outras informações sobre a participação do presidente Michel Temer na posse do novo presidente do Paraguai, Mário Benítez, e a cerimônia em que o chefe de Estado do Paraguai assume oficialmente o comando do país. Temos aí imagens ao vivo, direto de Assunção, no Paraguai. O presidente Mário Benítez, acompanhado de sua esposa, neste momento, recebe a faixa presidencial. Essa cerimônia acontece no Palácio Los López, que é a sede de governo da República do Paraguai. O presidente Michel Temer está participando dessa cerimônia de posse, e o presidente Mário Benítez assume para um mandato de cinco anos. As eleições no Paraguai ocorreram em 22 de abril. Portanto, você acompanha imagens ao vivo do presidente Mário Benítez, na cerimônia de posse, no Palácio de Los López. Você acompanha aqui na TVNBR todas as informações sobre essa cerimônia de posse do presidente Mário Benítez. O presidente Michel Temer está lá acompanhando esta cerimônia. Você acompanha na nossa programação todas as informações sobre esse assunto. Olha, e a equipe da TVNBR está em Assunção para acompanhar essa cerimônia de posse do novo presidente paraguaio. A repórter Márcia Fernandes conta para a gente um pouco da forte relação entre o Brasil e o país vizinho. O apartamento fica em Assunção, mas não tem como esconder. A hospitalidade e a alegria aqui são genuinamente brasileiras. Vai lá, meninas! Sim! Este grupo de brasileiras se reúne uma vez por mês na capital paraguaia. São paulistas, cariocas, pernambucanas que deixaram o Brasil para construir uma nova história no país vizinho. Nos encontros, elas combinam ações sociais para ajudar crianças e famílias pobres. Algumas vieram para cá porque se casaram com paraguaios. Outras, em busca de novas oportunidades. Nós somos muito bem recebidas aqui no Paraguai. Existe uma troca muito grande de conhecimento, uma troca de carinho também, né? O país irmão e somos muito bem recebidos. Mas nem sempre essa relação entre brasileiros e paraguaios foi boa. Na década de 1960, um grupo de brasileiros se mudou para o Paraguai em busca de terras mais baratas para trabalhar com agricultura. Eles ficaram conhecidos como brasiguaios, mas mantiveram aqui os hábitos e os costumes do Brasil. Isso criou um clima de rivalidade. De um lado, os paraguaios reclamavam, diziam que eles não se misturavam e que também tomavam as terras do Paraguai. Já os brasileiros se defendiam, diziam que compravam legalmente essas terras e que quando chegaram aqui, sofreram com preconceito. Esse clima de rivalidade também refletia as lembranças da Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. Na época do Império, Brasil, Uruguai e Argentina derrotaram juntos o exército paraguaio. Não há números precisos, mas historiadores estimam que grande parte da população masculina paraguaia morreu vítima da guerra. Um passado triste que ficou para trás. Os cerca de 400 mil brasiguaios atuais puderam estabelecer novas raízes. Os brasiguaios trouxeram consigo toda a técnica agrícola, basicamente. Aliás, eu não gosto muito da palavra. Eu acho que hoje em dia eles são mais paraguaios do que brasiguaios, propriamente dito. Sobretudo, certas famílias que já estão em segunda ou terceira geração de crianças que nasceram aqui nesse país, portanto. Eles são responsáveis diretos por próximo a 70% da produção agropecuária do Paraguai hoje em dia. As relações comerciais também se fortaleceram. E se antes existia rivalidade e competição, agora há amizade. Se você for a Campo Grande ou Mato Grosso ou as nossas fronteiras, muitos dos costumes que estão aqui arraigados, por exemplo, o mate frio, o tererê, como eles chamam, e o próprio guaraní, a língua guaraní, é falada por muitos brasileiros nessa região também. Então, os laços são muito fortes, eu diria. O Paraguai é um povo muito acolhedor também, muito hospitaleiro. E isso facilita bastante. Eu fui muito bem recebida pela coluna de brasileiros e pelos paraguaios. E hoje nossos funcionários são 100% paraguaios e temos uma excelente relação. Viver aqui é muito bom. É uma coisa que a gente se acostuma, um ritmo de vida mais tranquilo. Eu já me acostumei, eu acho que fazer o caminho inverso é que a gente não se acostuma agora. O novo presidente do Paraguai assume no lugar de Horácio Cártes, que governou o Paraguai nos últimos cinco anos. Vamos conhecer agora um pouco mais da história de Mário Benítez. Mário Abdo Benítez é empresário e tem 46 anos. Foi presidente do Senado paraguaio entre 2015 e 2016. Membro do Partido Colorado, foi eleito com mais de 46% dos votos nas eleições em abril deste ano. Em junho, visitou o Brasil e se reuniu com o presidente Michel Temer. Benítez fez parte das Forças Armadas do Paraguai. É casado com Silvana Lopes Moreira Bo e tem dois filhos do casamento anterior. Vamos agora sim voltar à Assunção no Paraguai, conversar com a repórter Márcia Fernandes. Temos as informações com ela agora ao vivo. Márcia? Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Agora, neste momento, o novo presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, fala com a nação. Ele passa a sua mensagem para o Congresso Nacional Paraguai e também para toda a população. E agora há pouco houve um momento de muita emoção. O presidente paraguaio, assim que foi empossado, fez o seu juramento como novo presidente. Ele foi saudado. Vocês vão ver agora imagens do público que está aqui, as delegações estrangeiras, os convidados que vieram participar dessa cerimônia. E quando ele recebeu, quando ele fez o juramento e se tornou de fato presidente paraguaio, ele foi saudado com tiros de canhão. Os sinos também da catedral aqui de Assunção também tocaram. Então foi um momento de muita emoção. Ele fala agora com o público, fala agora com a nação e segue daqui para a catedral para a continuação desse rito, dessa cerimônia. O presidente Mário Abdo Benítez, ele tem 46 anos e ele já trabalhou na política, já atuou como senador da República e também como presidente do Congresso Nacional. E ele assumiu uma nação em desenvolvimento. Muitas vezes, muitas pessoas pensam que o Paraguai é um país que só se baseia no comércio informal, mas isso tem mudado. O Paraguai tem se desenvolvido, houve um crescimento médio de 4% ao ano na economia do país e é um parceiro grande do Brasil. O Brasil é o principal parceiro do Paraguai. Existe uma relação de troca muito grande. O Paraguai exporta para o Brasil soja, carne, arroz, entre outros produtos, e importa do Brasil produtos industrializados, como carros e aviões. Então, essa relação é uma relação muito estreita e que deve aumentar ainda mais com a construção de duas pontes que foram, houve a promulgação e a assinatura de um acordo ontem para a construção de duas pontes que vão ligar os dois países sul-americanos. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. E como a Márcia disse, várias autoridades estão participando dessa cerimônia em Assunção, no Paraguai. Além do presidente Michel Temer, participam presidentes do Uruguai, Colômbia, Bolívia, Guatemala, Argentina e Taiwan. Estados Unidos, Rússia e Espanha também mandaram representantes para acompanharem a posse de Benítez. E olha, durante a visita à Brasília, em junho deste ano, quando assumiu, quando se reuniu com o presidente Michel Temer, o presidente paraguaio Mário Benítez falou sobre a conexão entre os países, como projeto de construção de novas pontes entre Brasil e Paraguai, reforço no comando ao crime organizado nas fronteiras e outros assuntos. Vamos ver agora na entrevista. Vamos falar dos enormes desafios que temos. Paraguai e Brasil têm uma amistade histórica e lazos de cooperação que o nosso compromisso é fortalecerlos no futuro. Hoje temos falado dos desafios que temos em termos de melhorar nossa conectividade. Temos projetados quatro pontes importantes, dois sobre o rio Paraná, dois sobre o rio Paraguai. dois de eles podemos iniciar já neste corto tempo que nos queda até o início do novo governo, inclusive paraguaios podemos avançar em iniciar os processos para a construção de dois pontes, um sobre o rio Paraná e outro sobre o rio Paraguai. Um em Hernandarias e outro em Carmelo Peralta-Puerto-Murtiño, que são pontes que podemos construir depois de 53 anos que Paraguai e Brasil não investimos em obras de infraestrutura que generen conectividade. O último puente importante que construímos entre Paraguai e Brasil foi o Puente da Amistade, que hoje faz já 53 anos de construção desse puente. E nós creemos que chegou o momento de melhorar nossa conectividade e temos falado com o Sr. Presidente Temer para dar um impulso para melhorar a conectividade Paraguai e Brasil. Falamos dos desafios que temos em termos de nosso comercio, tanto da fronteira paraguai como da fronteira brasileira. Podemos ter uma economia que se possa complementar. Paraguai pode servir de instalación de empresas brasileiras a través do processo de Maquila, da lei de Maquila, para melhorar a productividade e o custo da industria brasileira para a exportação que faz Brasil fora do Mercosur. Então, creemos que podemos fortalecer muito mais neste tempo a possibilidade de fazer alianzas estratégicas com empresas industriais para, por um lado, generar fontes de trabalho em Paraguai e, por outro lado, também complementar a a indústria brasileira em dotar-lhe de melhores custos para elevar a productividade e a competitividade de Brasil para os mercados internacionais. Falamos também do enorme desafio que temos em uma luta coordenada contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, o crime organizado, o lavado de dinheiro, que são flagelos que não têm fronteras, que requerem de um esforço compartilhado. E temos já manifestado, leia ao presidente e a sua equipe de trabalho, o compromisso do novo governo em fortalecer nossos laços de cooperação para lutar de maneira mais eficiente contra o crime organizado na região e também incluir a Argentina. De fato, já houve um encontro há uns dias para fazer um esforço entre os três países para melhorar nossa capacidade operativa, nosso serviço de inteligência e também nosso esforço compartilhado para lutar contra o crime organizado, na triple frontera e em todas nossas fronteras. E esses foram os esques principais, também os enormes desafios que temos em termos de melhorar nossa competitividade através da tecnologia e seguir avançando sobre todos estes acuerdos que temos tínhamos em termos de acuerdos automotriz, navegabilidade do rio, a hidrovia, e que o Paraguai siga sendo um país onde a indústria brasileira lhe possa servir para melhorar sua competitividade. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a participação do presidente Michel Temer na posse do novo presidente do Paraguai, Mário Benizzi. A cerimônia acontece na cidade de Assunção, capital paraguaia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Mário Benizzi.